O que é o Carlinhos? O que é o Carlinhos? O que é o Carlinhos? O Carlinhos? O Carlinhos? O Carlinhos? O Carlinhos? O Carlinhos? Boa noite pessoal, eu sou o Carlos do Carlinhos Online e hoje a gente vai estar realizando o segundo sorteio da nossa Black Friday vamos lá, boa sorte a todos vamos lá o nosso ganhador é o Vini Underline Pais Silva Underline 14 foi o comentário 612 de 850 e no comentário dele ele fez direitinho aqui a primeira etapa, ele escreveu esse já é meu e marcou o Paulo Freitas agora a gente vai estar averiguando se ele cumpriu os outros passos para poder merecer esse prêmio então eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo e volto já já vamos lá verificar se ele está seguindo nossos 3 parceiros né vamos dar uma olhadinha aqui vamos na Flora ONU então vamos aqui como apareceu aqui vamos direto no no canal aqui do Rafael Ferraresi vamos ver se ele segue o universo dos carnívoros opa tá aqui ó Vini Pais Silva beleza agora vamos lá ver se ele segue o Plantas Carnívoros Brasil tá aqui vamos lá vamos lá vamos ver aqui também segue beleza vamos ver agora se ele segue a Flora ONU vamos ver aqui a Flora ONU tá aqui vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha também segue a Flora ONU então só falta a gente ver uma única coisa aqui que é saber se ele curtiu o post do sorteio vamos ver aqui o Instagram atualizou e não sei mais usar galera tem que procurar aqui como é que eu descubro quem curtiu vou tentar clicar aqui pronto graças a Deus vamos ver aqui tá aí Vini Pais Silva curtiu então meus parabéns deve ser Vinicius né meus parabéns Vinicius você ganhou aí dois pacotinhos de sementes de planta carnívor um da Drosera Spirales e o outro da Drosera Latifolia eu vou estar entrando em contato contigo no privado para pegar seus dados e poder fazer o envio essa semana tá bom muito obrigado a todos aí e uma boa noite